Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Foi oportuno trazer aqui e evocar aqui a tragédia por que passou o país durante o ano de 2017. Sempre dissemos que a recuperação iria exigir um esforço muito prolongado, porque os danos também foram muito fundos. Sabemos que é preciso apoiar mais os agricultores, recuperar as primeiras habitações e as segundas habitações. É preciso inclusivamente ultrapassar iniquidades como aquela que afastou o Conselho de Mação, devastado em mais de 80% do seu território, do acesso ao Fundo de Solidariedade Europeu. É preciso fazer, de facto, muito mais. Mas quando a Sra. Deputada fala em enfraquecimento dos serviços do Estado e que o Estado falhou, eu fico sem saber se estava a referir aos anos e anos de enfraquecimento dos serviços do Estado promovidos pela direita e, em particular, pelo Governo do PSD e do CDS-PP. A Sra. Deputada estava a referir-se ao enfraquecimento dos serviços do Ministério da Agricultura, do ICNF, que hoje estão incapazes de responder, hoje estão incapazes de responder por falta de recursos às solicitações dos produtores florestais, às solicitações dos Conselhos Directivos dos Baldios. E essa responsabilidade, as Sras. são os principais responsáveis desse enfraquecimento e dessa incapacidade de resposta que hoje o Estado está a revelar. Depois, quando a Sra. Deputada fala do abandono das reformas descentralizadoras, fico também sem saber se a Sra. Deputada se está a referir à reforma descentralizadora em curso acordada entre o PSD e o Partido Socialista. É contra essa reforma que a Sra. Deputada se está a referir ou contra outra qualquer? É que ficamos sem saber. Finalmente, queria referir-me uma sequela que este ano irrompeu nos territórios devastados, que é o ressurgimento de milhares de milhões de eucaliptos, verdadeiros tapetes de massa vegetal que cresce de uma forma absolutamente desordenada e que, se não forem arrancados no mundo curto prazo, vão constituir uma massa vegetal enorme que vai alimentar novos e futuros incêndios que serão absolutamente inevitáveis. Impõe-se uma medida de emergência hoje, que é começar a arrancar esses eucaliptos. Isso tem que ser feito hoje e, portanto, eu queria saber se o PSD está disponível para apoiar o Governo e para apoiar uma iniciativa no sentido de ser criado um programa urgente e desburocratizado que apoie os pequenos proprietários florestais para o arranque dos eucaliptos. E, finalmente, uma vez que arrancados os eucaliptos é preciso reconstituir a floresta de uma forma ordenada e é preciso plantar, apoiar a plantia de floresta autóctone. Queria saber se hoje, ao contrário de 2016, quando o PSD votou contra o apoio aos produtores florestais que o fazem a plantação, eu vou determinar... Sr. Deputado, por desatenção da mesa, o Sr. Deputado já ultrapassou largamente o seu tempo. Ultrapassei. Pode concluir. Eu posso concluir a frase. Saber se hoje, ao contrário de 2016, quando o PSD votou contra uma proposta do Bloco de Esquerda para o apoio aos proprietários que queiram fazer a plantação de árvores autóctones, se hoje o PSD está disponível para votar, provavelmente. Muito obrigado.